Bom dia para todos, eu estou aqui na BR 324, aqui no quilômetro 621, vocês estão vendo aí uma longarina de concreto, bastante pesada, que será colocada hoje, aqui sexta-feira, aqui nas obras do tramo 3, já está posicionada aqui e hoje será levantada para colocar em um dos pilares que vai ligar a estação terminal Pirajá, a futura estação de Águas Claras, no bairro de Águas Claras. Veja aí, imagens exclusivas de metrolinha 1 para você. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dê seu like e dê seu joinha, viu? Mas não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Ficamos por aqui. Um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, viu? Dê seu joinha e comente nos vídeos do nosso canal. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tamo junto, viu? Tamo junto. Abraço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.